e gravando mais um vídeo aqui hoje na cidade de derrubadas do grande sul eu vim de 13 tiras de santa catarina atravessei as estradas aí que é cortam toda a produção do agronegócio do oeste catarinense do noroeste do sul e é triste ver tanta tanto caminhão tanto combustível fóssil sendo gasto nessa situação que nós estamos e eu vi até um transformer eu chamei de transformer uma colheitadeira de um dia gigantesca que tem ar-condicionado o resto e ela transforma o campo e indústria não pensando nisso vou tocar um a música Teu poder, cada paz Cuja do peito, limar e cuidar E se faz mal Apagar a terra Conhecer os desejos da terra Teu da terra, triplice estação Que cruzará no chão Que cruzará no chão